O barulho de uma moto causou uma confusão num condomínio. Solta o vídeo aí, abre o áudio aí pra gente, vamos lá. Temos palmas. Calmas. Temos palmas. Olha aí. Ô Leonardo, conta pra gente, os aplausos foram pra quem? Pra polícia ou para o motoqueiro? Foi para a polícia, Oloares. Essa confusão aconteceu aqui em Anápolis. De madrugada, um jovem foi até o estacionamento e começou a acelerar a moto, de acordo com a polícia, propositalmente. E isso incomodou os moradores desse condomínio aqui em Anápolis, que chamaram a polícia militar. Detalhe, Oloares, de propósito, imagina só, de madrugada, acordando todo mundo, acordando idoso, criança, causando aquele incômodo geral. Só que esse jovem, ele não esperava é que o policial do CPR morasse no condomínio. Ele desceu até lá, deu voz de prisão, chamou uma viatura e ele foi levado para a central de Oloares. Ou seja, o camarada, à noite, o povo dormindo, acelerou a moto e fez aquele barulhão que eles costumam fazer, né? Olha aí, gente. Aí achou que estava livre, poderia incomodar todo mundo, aquela coisa. Então, assim, por azar dele, um policial militar mora no condomínio, Leão? Justamente, o policial militar mora nesse condomínio, então ele desceu, foi lá, então, dar a voz de prisão. E tem mais um detalhe, Oloares, o camarada que estava fazendo gracinha com a moto, ele estava armado e foi iniciado também, além de perturbação de sossego, né? Por porte legal de arma de fogo. Aí, certamente, se o morador descesse lá, né? Não fosse uma pessoa preparada como um policial, poderia até levar um tiro de um camarada desse, né? Aliás, o que eu sempre falo para as pessoas, ontem, aqui na Leste-Oeste, eu passando ali, o Léo, saindo aqui da TV, tinha um camarada com a caminhonete, com o som. Gente, eram cinco horas da tarde, peraí. Cinco horas da tarde, meu carro cheguei a tremia, eu não conseguia. Eu estava com o rádio ligado no carro, eu não conseguia ouvir o rádio, cheguei a tremia o carro assim, ó. O carro pode curtir a música que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele, mas nós não somos obrigados a ouvir o barulho do carro dele, da moto dele. Agora, esse camarada aí, ô Léo, eu acho que ele vai colocar quando ele sair da cadeia, quando ele pagar fiança, né? Porque pelo barulho sairia na hora, né? Mas pelo porte de arma, vai ter que pagar fiança. Ele vai pôr um silenciador na moto dele, que vai ficar parecendo moto elétrica dessa vez. E isso, se ele for morador, ele vai acabar se mudando nesse prédio, porque agora ele sabe que o negócio encrencou para ele. Obrigado, Léo. Já pensou? Se acontecesse com muita gente aí que vai para aprontar nos condomínios, tem um vizinho policial, né? Bacana, né? Tem um vizinho policial, é bom demais, né?